bem vindo ao nosso canal é meus amigos dá só olhada nessa 113 aí top meus amigos no truque aí e antes de continuar aqui o anúncio pessoal o link se encontra na descrição do vídeo né vai ter todas as informações pessoal mas quando vocês forem consultar o veículo aí olhar se a mesma pessoa que tá vendendo é o mesmo que tá anunciando aí no anúncio aí vai lá olhar o veículo pessoal chama na chamada de vídeo aí né pede para ver a pessoa apresentado o veículo aí e também meus amigos cuidado é você tem seu veículo para vender né muita atenção nessas horas pessoal hoje em dia tá difícil tá para vender para comprar né muita gente sabido aí querendo colocar o trabalhador para para trás então é isso pessoal é daí essa linda Scania dá só olhada nessa nave pessoal é 92 mas é só o detalhe dela aí pessoal é um show de caminhão um caminhão muito bonito é só é um caminhão no guincho né todo equipamento aí na garantia um ótimo caminhão vocês podem ver aí o farol do neblina aí e dá para notar pessoal o caminhão tá bem conservado é um caminhão muito confortável o sistema do sol ali aqui ó ó e pessoal aqui é um cama grande aqui caminhão muito bem cuidado pneu novos pessoal é o caminhão tá um caminhão nota 10 pessoal dá um ótimo caminhão aí e dá só olhada no mínimo detalhe desse guincho aí pessoal e como falei para vocês né é uma Scania top-line 113 né é um guincho reboque pessoal é pelo outro preço aí e pessoal como falei para você né quando for comprar não tá com dúvida vai puxa a documentação pessoal é verifica tudo direitinho aí vai bater o mecânico é leva a pessoa que tá vendo a parte de lixo aí mas como tá na garantia aqui tudo ok aqui ó painel usando a máquina tá um caminhão 100 por cento pessoal dá só aí daí o equipamento todo novo na garantia né é só começar a colocar para ganhar dinheiro e tá aí pessoal e vamos para o link aqui ó o valor dele é 250 mil reais isso mesmo pessoal é um Scania top-line como falei para vocês aí ó a 92 né no município de São Paulo no bairro Jardim Marília pessoal pois é meus amigos vou deixar bem claro aí que a gente não conhece nenhum proprietário né também não tem nenhum caminhão para vender então pessoal bora para mais um vídeo né meus amigos